Alexandre Carvalho do canal do YouTube Sovurs e do blog Geografia Olímpica e também Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio no Facebook com pesquisa olímpica Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio e também agora com os livros olímpicos. Retornando para comentar o atletismo masculino, as provas de meio fundo, fundo e marcha dos Jogos Olímpicos de 2021 indicando quais foram as tendências, quais países acabaram confirmando seus favoritismos, quais foram as mudanças que ocorreram nessa disputa de medalhas e também os atletas que acabaram se destacando. Essa análise compreenderá as provas de 800 e 1.500 metros, provas de meio fundo e também os 3.000 metros com obstáculos que fica aí numa zona cinzenta entre fundo e meio fundo e também as provas de 5.000, 10.000 metros de maratona, provas de fundo e as marchas de 20 e 50 quilômetros. Nos 800 metros, os quenianos com o favoritismo deles confirmaram a força do país na prova, conquistaram as medalhas de ouro e de prato. Emanuel Korir Ferguson Hotis, a Polônia, obteve a medalha de bronze com Patrick Dobeck. Nos 1.500 metros, Jacob Ingebrigitsen, da Noruega, e o Timothy Sheruio, do Quênia, travaram uma emocionante disputa, um grande resultado na prova. O Josh Kerr, do Reino Unido, ficou com a medalha de bronze. Nas provas de fundo, os 5.000 metros, o ugandense, o Joshua Cheptegay, que era favorito nos 10.000 metros e nos 5.000 metros, venceu nos 5.000 metros, à frente do Mohamed Ahmed, do Canadá e o Poucherima, dos Estados Unidos, só que nos 10.000 metros. Acabou surpreendido pelo etílpio Selemon Barega, que na verdade era especialista nos 5.000 metros. Porém, para o Uganda, a consolação foi a conquista, o consolo foi a conquista da medalha de bronze com o Jacob Kiplimo. Nos 3.000 metros com obstáculos, os quenianos perderam a hegemonia que tinham na prova, uma invencibilidade que durava desde os Jogos de 1968. A vitória acabou ficando com o marroquino Sofiane Elbakali, à frente do Lametia Girma, da Etiópia, a Etiópia, que havia sido também campeã mundial em 2019, e Benjamin Keegan, do Quênia, ao menos, conseguiu manter o Quênia no pódio. A prova da maratona teve a vitória do queniano Eliud Kipchoge, conquistou o bicampeonato na prova, o terceiro atleta na história conquistaram o bicampeonato na maratona masculina, e as medalhas de prata e de bronze acabaram ficando com atletas somales representando a Holanda, o Abidi Nageie, e também representando a Bélgica, medalhista de bronze, o Bashir Abdi. Nas provas de marcha tivemos a vitória dos europeus, o Máximo Stano da Itália venceu a prova de 20 km, a Itália tem uma certa tradição nessa disputa, e o Japão conquistou inéditas medalhas, ficando com as medalhas de prata e de bronze, respectivamente, com Koki Ikeda e Toshikazu Yamanishi. E a Polônia venceu a prova da marcha de 50 km, a quarta vitória da Polônia no evento, que teve o Robert Korzenjovski, tricampeão olímpico, de 1996 a 2004. O alemão Jonathan Hilbert ficou com a medalha de prata, e o Evan Dunphy, do Canadá, foi o medalhista de bronze. De todos os resultados, de certa forma, o nível das competições não foi muito satisfatório, os resultados fracos, na prova de 800 metros, na prova de 10 mil metros, o resultado foi fraquíssimo, muito acima do potencial dos atletas, os 3 mil metros com obstáculos também, o resultado fraco. Na maratona, perto do que se produz na atualidade, o resultado também não foi tão significativo. E também nas marchas, resultados muito fracos, nos 20 km, acima de 1 hora e 20, e na distância de 50 km, acima de 3 horas e 40, chegando inclusive acima de 3 horas e 50. Então, as características das provas de meio fundo e fundo desses Jogos Olímpicos, acabaram apresentando um nível técnico não muito satisfatório. O quadro de medalhas dessas disputas teve a liderança do Quênia, o Quênia acabou com 5 medalhas, 2 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze, em 4 provas o Quênia chegou ao pódio. O Uganda obteve a segunda colocação com 3 medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze, chegando ao pódio em 2 provas. Esse desempenho de Uganda, na verdade, acabou trazendo um certo problema para a Etiópia, porque a Etiópia, enquanto o Quênia ganha medalha tanto no meio fundo e no fundo, a Etiópia, no atletismo masculino, já é um país que domina mais as competições de fundo. Entretanto, com essa ascensão de Uganda, os Etiópios acabaram perdendo espaço dentro desses Jogos Olímpicos e não tiveram um desempenho tão satisfatório no quadro de medalhas. No feminino também não foram bem, enfrentaram a holandesa, a Sifan Hassan, e com isso tiveram um desempenho decepcionante. E também nas disputas masculinas, ficaram muito aquém do que já produziram dentro de Jogos Olímpicos, que tiveram o grande Heilegger Bresselassier, o Keneniza Bekele, enfim, grandes atletas da Etiópia na história olímpica. A Etiópia ficou na terceira colocação. Em quarto lugar, a Polônia, com uma incrível medalha nos 800 metros, com o Patrick Dobeck e também o David Tomala, David Tomala vencendo a prova dos 50 km da marcha. Um resultado surpreendente para a Polônia, a Polônia que é mais tradicional, tirando a questão da marcha, as vitórias do Robert Korzenyowski, a Polônia é mais tradicional nas competições, nas provas de campo, principalmente nos arremessos e lançamentos. O Canadá e o Japão ficaram empatados na quinta colocação, uma medalha de prata e uma de bronze, cada um destaque para o Japão, com duas medalhas na marcha de 20 km. A Itália, o Marrocos e a Noruega conquistaram uma medalha de ouro, cada um, a Itália vencendo a marcha de 20 km. O Marrocos, campeão dos 3 mil metros com obstáculos, quebrando a imensibilidade do Quênia e a Noruega, com a vitória fantástica do Jakob Ingebrigitsen, na disputa de 1.500 metros. A Alemanha e a Holanda empataram com uma medalha de prata, cada um, a Alemanha voltando a conquistar medalha em provas de marcha, depois de muito tempo fora do pódio, e a Holanda conquistando uma medalha na maratona, a segunda medalha de sua história, na maratona masculina. A Bélgica, Estados Unidos e Reino Unido ficaram empatados com uma medalha de bronze, a Bélgica com medalha na maratona, os Estados Unidos conquistando apenas a medalha do Paul Chiellimo, na prova de 5 mil metros, e o Reino Unido ficando também com uma medalha de bronze, o Josh Kerr, na disputa de 1.500 metros. Os Estados Unidos caíram muito nessas provas de fundo, e meio fundo dentro dos Jogos Olímpicos, foi o principal fator de queda dos Estados Unidos no quadro geral de medalhas, e também seguindo aquele escândalo que envolveu o Alberto Salazar, treinador celebrado, treinador norte-americano, nessas provas de fundo, principalmente, e que teve problemas com questões de doping, acabou afastado, cumpre suspensão, e com isso comprometeu também o desempenho dos norte-americanos dentro desses Jogos Olímpicos, os norte-americanos tiveram um desempenho muito fraco nessas provas de fundo e meio fundo. Analisando as provas individualmente, tivemos aí a prova dos 800 metros, a vitória do Emmanuel Corir, conquistou a medalha de ouro com um tempo fraco de 1 minuto, 45 segundos e 0,06 centésimos, um tempo muito fraco, nas eliminatórias ele obteve tempos melhores, e o Corir teve, dentro do ciclo olímpico, como melhor resultado, o quarto lugar no campeonato mundial de 2017. O Ferguson Hotischi, com a marca de 1,45 e 23, conquistou a medalha de prata, ele foi medalhista de bronze no campeonato mundial de 2019, o Kenya conseguiu, portanto, nessa prova, fazer uma dobradinha, lembrando que o Kenya teve vitórias também em 2016 e 2012, com o, como é que é, o recordista mundial, o Devi Rudisha, que é o recordista mundial, que é para o recorde mundial nos Jogos de 2012, e ainda conquistou o título olímpico em 2016. O polonês, o Patrick Dobek, ficou com a medalha de bronze, com a marca de 1 minuto, 45 segundos e 39 centésimos, o Dobek, que recentemente ingressou nessa prova de 800 metros, ele que é um especialista, era um especialista na distância de 4, na prova de 400 metros com barreiras. Outros favoritos acabaram decepcionando nessa prova, o Nigel Amos de Botsuana, Nigel Amos de Botsuana, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, ficou apenas na oitava colocação na final, ele teve um problema com um competidor dos Estados Unidos, na fase semifinal, e acabou sendo classificado, ganhando uma vaga na final, mas acabou decepcionando, ficou apenas em oitavo lugar, uma grande decepção, o Nigel Amos nessa prova. O norte-americano, o Clayton Murphy, que foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, ficou apenas na nona colocação, nessa final, e o Amel Tuca, de Bósnia, que conquistou uma medalha de prata no campeonato mundial de 2019, ficou apenas na sexta colocação nessa final. O campeonato mundial de 2019, teve a vitória do norte-americano, o Donovan Brasier, que acabou não conseguindo a vaga na seletiva norte-americana, ele andou correndo muito fácil essa prova de 800 metros, entretanto decepcionou na seletiva norte-americana, e ficou fora dos Jogos Olímpicos. O Amel Tuca foi medalhista de prata nesse mundial de 2019, como já afirmado acima, o Ferguson Hotis foi medalhista de bronze no mundial de 2019. Esse é o desempenho dos atletas, restou falar como ocorreu nas provas de velocidade, eu esqueci de fazer uma retrospectiva dessa prova, essa distância dos 800 metros nos Jogos Olímpicos, em 29 edições olímpicas, os norte-americanos são os maiores campeões, com um total de 8 vitórias, seguidos pelo Reino Unido e pelo Quênia, cada um também com 6 vitórias. Os Estados Unidos são os maiores medalhistas, conquistaram 21 medalhas, nessa distância os quenianos possuem 14 medalhas, e o Reino Unido, embora tenha conquistado 6 medalhas de ouro, é detentor apenas de 9 medalhas no total. O Quênia, entretanto, nos últimos tempos, tem sido o grande destaque, nas últimas 9 edições dos Jogos Olímpicos, o Quênia obteve nada menos do que 6 medalhas de ouro, contra 3 medalhas de ouro do resto do mundo. Então, essa é a retrospectiva dessa prova de 800 metros. Aqui a foto da final, a foto da chegada, o Cleiton Murphy lá atrás, o Nidio Amos também, o Al da França, todos ali atrás, o representante da Espanha, da Austrália, o Ball, e o Ameltuka, da Bósnia, ali chegando num segundo grupo. E aqui o grupo da frente, o Patrick Dobeck, da Polônia, que garantiu a medalha de bronze, o Emmanuel Courier, do Quênia, que ficou com a medalha de ouro, e o Ferguson Hotis, também queniano, que foi medalhista de prata. Um resultado muito fraco desses atletas, um tempo acima de 1 minuto e 45 centésimos. Mais do que 4 segundos acima da marca, do recorde mundial do David Rudisha, o campeão olímpico de 2012 em Londres. Agora, já nessa distância de 1.500 metros, uma prova que foi muito aguardada, o retrospecto dessa prova, em 30 disputas em Jogos Olímpicos, uma prova disputada desde 1896, o Reino Unido é o país com o maior número de vitórias, possui 5 vitórias nessa distância de 1.500 metros, o grande nome, o Sebastian Kohl, campeão olímpico em 1984 e 1980. O Quênia possui 4 vitórias, os quenianos que tiveram alguns problemas nessa prova, foram grandes favoritos para os Jogos Olímpicos de 2012, 2016, acabaram decepcionando enormemente, agora ao menos conquistou a medalha de prata, com o Timothy Sheruio, e os Estados Unidos, que são os maiores medalhistas da prova, junto com o Reino Unido, o Reino Unido e os Estados Unidos possuem 14 medalhas, aliás, o Reino Unido é o maior medalhista, com 5 medalhas de ouro, um total de 14 medalhas, junto com os Estados Unidos, que tem 3 de ouro, e o Quênia com 4 medalhas de ouro, 9 no total, são os grandes medalhistas dessa distância, dos 1.500 metros. Nos Jogos Olímpicos, em 2016, tivemos o Matthew Centrovitz Jr. dos Estados Unidos, conquistando a medalha de ouro, com um tempo com uma marca horrorosa, uma marca de 3 minutos e 50 segundos, uma marca que daria a vitória para eles, só lá nos Jogos de 1932, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e, no entanto, agora, nesses Jogos de 2021, em Tóquio, tivemos o norueguês, o Jacob Ingebrigtsen, e o Timotit Cherulho, do Quênia, estabelecendo um ritmo fortíssimo, e o Jacob Ingebrigtsen conquistou a medalha de ouro, com um resultado fantástico, de 3 minutos, 28 segundos, 32 centésimos, estabelecendo um recorde europeu nessa prova. E, curioso notar também, que, na semifinal, ele fez 3, 32 e 13, também um grande resultado, ele tem apenas 20 anos, e havia ficado na quarta colocação no Campeonato Mundial de 2019. O medalhista de prata, o Timothy Cherulho, do Quênia, liderou vários rankings mundiais, foi um dos grandes destaques, dentro do ciclo olímpico, o maior nome do ciclo olímpico, nessa distância dos 1.500 metros, entretanto, na seletiva queniana, ele havia ficado na quarta colocação, estava fora dos Jogos Olímpicos, mas, no último momento, acabou tendo sua vaga garantida, e foi uma grande decisão da federação queniana, já que ele foi o único queniano com medalha nessa prova, o Timothy Cherulho garantiu a medalha de prata, ele que havia ficado em quarto lugar na seletiva queniana. Ele também havia sido campeão mundial em 2019, e medalhista de prata no Campeonato Mundial de 2017. O Cherulho tem uma melhor marca de 3,28,28, e cravou, agora nos Jogos Olímpicos, 3,29,01. A marca dele de 3,28,28, foi estabelecida esse ano, no dia 9 de julho de 2021. Grande resultado do Cherulho, mas não foi o suficiente para garantir a medalha de ouro. Entretanto, essa marca, essa corrida, essa disputa, foi fortíssima, e, de certa forma, exorcizou aquela fraquíssima prova dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, vencida com um tempo fraquíssimo, do Matthew Centrovitz Jr., com 3 minutos acima de 3 minutos e 50 segundos. O medalhista de bronze foi o britânico, o Josh Kerr, o Reino Unido, tem uma tradição na prova, o grande nome, Sebastian Kohl, campeão olímpico, em 1980 e 84, é o grande nome do Reino Unido nessa prova, e o Josh Kerr conseguiu a melhor marca de sua vida, com 3 minutos, 29,05, ele que havia ficado no Campeonato Mundial de 2019, apenas na sexta colocação. O quarto colocado, o Abel Kipsang, do Quênia, ele conseguiu a marca de 3 minutos, 29 segundos e 56 centésimos, foi a melhor marca da sua vida, e também na semifinal, na segunda semifinal, ele havia estabelecido um novo recorde olímpico, com 3 minutos, 31 segundos e 65 centésimos. Seis finalistas dessa prova, dos 1.500 metros nesses Jogos Olímpicos de 2021, estabeleceram novas marcas pessoais, contrariando, fazendo um contraste, em relação aos Jogos de 2016 no Rio de Janeiro. Aliás, o campeão de 2016, o Matthew Centrovitz Jr., fez 3 minutos e 50, ele ficou apenas em nono lugar na segunda semifinal, com resultado de 3 minutos, 33 segundos e 69 centésimos. Ele foi 17 segundos mais rápido do que no Rio de Janeiro, e mesmo assim, não conseguiu sequer chegar à final olímpica. E outros nomes dessa prova, o Argelino, o Mark Luffy, acabou se contundindo, ele que foi campeão olímpico em 2012, e ficou com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos, Taufique e Mark Luffy, lembrei o primeiro nome dele, eu não estava lembrando do primeiro nome, aqui eu fiz a anotação apenas Mark Luffy, mas agora eu lembrei, o Taufique e Mark Luffy, ele se contundiu, antes das disputas desses Jogos Olímpicos, ele que havia sido o segundo colocado no Campeonato Mundial de 2019, campeão olímpico em 2012, medalhista de prata em 2016, acabou não disputando esses Jogos Olímpicos. O outro destaque que acabou decepcionando, o Lewandowski da Polônia, Marcin Lewandowski da Polônia, que foi terceiro colocado no Campeonato Mundial de 2019, também decepcionou e não conseguiu chegar à final. E o curioso também notar, que participou da prova, mas também não teve grande resultado, não chegou à final, o Nick Willis da Nova Zelândia, que foi medalhista de prata nos Jogos de 2008 e medalhista de bronze no Rio de Janeiro em 2016, um veterano da prova, que teve a honra de conquistar medalha no intervalo de oito anos entre suas conquistas. Aqui a foto da chegada, o Jacob Gebritsen, não acreditando no grande resultado que ele estabeleceu, realmente foi uma prova fantástica, muito emocionante de se assistir. O Timothy Cheruió, que ficou com a medalha de prata, revelando uma certa tristeza, diante da superioridade do norueguês. E o Josh Kerr, do Reino Unido, que realmente fez um grande resultado e garantiu a medalha de bronze à frente do outro representante do Quênia, o Abel Kipsang. Então, os resultados dessa prova, os 1.500 metros, talvez tenha sido a melhor prova de meio fundo fundo desses Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio. Agora, a final dos 5.000 metros, os 5.000 metros tem como grande campeão da história nos Jogos Olímpicos, o país com o maior destaque, é a Finlândia, que teve os finlandeses voadores que dominaram os anos 20, os anos 30, os Jogos Olímpicos, e também, em 1912, com Johannes Koller-Mainen conquistando a medalha de ouro, a Finlândia ainda conquistou duas medalhas de ouro nessa prova de 5.000 metros nos anos 70, 1972 e 1976, com o grande Las Viren. A Finlândia é a grande força, retrospectivamente, nessa prova, com um total de 13 medalhas, sete delas de ouro. A medalha de ouro acabou ficando com o recordista mundial, o gandense, o Joshua Cheptegay, conquistou a medalha de ouro com resultado de 12 minutos, 58 segundos e 15 centésimos, um bom resultado, abaixo de 13 minutos, mas, logicamente, muito longe, muito distante do seu recorde mundial, cerca de 23 segundos longe do seu recorde mundial. E o Cheptegay, com esse resultado, se tornou o primeiro medalhista de Uganda nessa prova de 5.000 metros. No campeonato mundial de 2019, o Cheptegay não havia disputado essa prova. O Mohamed Ahmed, do Canadá, que ficou com a medalha de prata, com 12 minutos, 58 segundos, 61 centésimos, também se tornou o primeiro medalhista do Canadá na prova. E, no campeonato mundial de 2019, ele havia sido um medalhista de bronze, num grande confronto com os atletas da Etiópia. O medalhista de bronze acabou sendo o norte-americano, o Poucher Limo, na verdade, um queniano naturalizado norte-americano. O Poucher Limo, com a marca de 12 minutos, 59 segundos, 0,05 centésimos, ficou com a medalha de bronze e havia sido medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Aliás, o Poucher Limo foi o único atleta dos Estados Unidos a ter conquistado medalha nessas provas de meio fundo e fundo no atletismo masculino dos Jogos Olímpicos de 2021. Outros destaques, o Nicolas Kimeli, do Quênia, ficou na quarta colocação, com 12 minutos, 59 segundos, 17 centésimos, o Quênia ficando em quarto lugar mais uma vez numa prova de fundo. E o Jacob Kiplimo, de Uganda, com 13, 2 e 40, foi o quinto colocado. Realmente uma grande disputa aí entre os africanos e também o Mohamed Ahmed, do Canadá. Em 2019, a prova foi, o campeonato mundial foi dominado pela Etiópia, que conquistou medalhas de ouro e de prata. O Muqtar Edris e o Selemon Barega, respectivamente, foram medalhistas de ouro e de prata. E, no entanto, agora, nos Jogos Olímpicos, a Etiópia ficou fora do pódio. A seletiva etíope foi muito controversa. Os etíopes estabeleceram um critério, eu diria, esquisito, um critério muito fraco para escolher os atletas. Aliás, um critério ineficiente para escolher os atletas. e, com isso, os medalhistas dos campeonatos mundiais acabaram ficando de fora dessa final, acabaram ficando de fora dos Jogos Olímpicos. Estabeleceram uma seletiva que não classificou os melhores atletas do país para os Jogos Olímpicos. E, com isso, a Etiópia, logicamente, acabou ficando fora do pódio. aqui a foto da chegada do Joshua Tcheptegay de Uganda conquistando a medalha de ouro depois do fracasso dele na prova dos 10 mil metros. Fracasso não, ficou com a medalha de prata. Aí, o medalhista de prata atrás dele o Mohamed Ahmed do Canadá e disputando ferozmente a disputa a medalha de bronze o Paul Schellimo dos Estados Unidos que conquistou a única medalha dos Estados Unidos no atletismo masculino nas provas de meio fundo e fundo desses Jogos Olímpicos passando aí conseguindo superar o Nicolas Kimeli do... conseguindo superar o Nicolas Kimeli do Quênia. Então, a foto aí demonstrando esse grande equilíbrio dos atletas todos eles abaixo dos 13 minutos. agora a distância dos 10 mil metros a retrospectiva dessa prova uma grande disputa entre Finlândia e Etiópia dentro da história a Finlândia é o país com o maior número de vitórias tem 7 medalhas de ouro enquanto a Etiópia soma 6 medalhas de ouro nessa distância de 10 mil metros e os dois países também são os maiores medalhistas nessa distância cada país somando um total de 15 medalhas entretanto a Etiópia a Finlândia dominou lá os anos de 1912 até os jogos de 1936 e ainda conquistaram vitórias vitórias nos jogos de 1972 e 1976 com grande lá se viram entretanto a Etiópia passou a dominar essa prova e das 6 vitórias da Etiópia em jogos olímpicos 5 delas ocorreram a partir de 1996 lembrando que a Etiópia nessa distância dos 10 mil metros tiveram em 1980 o grande campeão o Miruts Ifter conquistou a medalha de ouro e depois em 1996 e 2000 vitórias do Haile Gebre Selassie da Etíope e o Kineniza Bekele também vencendo as provas de 2004 e 2008 e em 2012 e 2016 o Mohamed Farah do Reino Unido acabou sendo campeão nessas duas edições olímpicas então um grande equilíbrio entre Finlândia e Etiópia só que a Etiópia desde 1996 venceu 5 das 7 provas disputadas perdendo apenas duas vezes nas duas ocasiões a vitória do Mohamed Farah do Reino Unido nesses jogos olímpicos entretanto o nível dessa prova foi muito fraco a Etiópia conquistou a medalha de ouro com o Selemon Barega mas um resultado de 27 minutos 43 segundos e 22 centésimos um resultado muito fraco para essa prova que tem um recorde mundial muito abaixo quase próximo dos 26 minutos baixo inclusive com marcas de campeonato mundial até com um resultado abaixo de 26 e 50 então quase um minuto pior do que os resultados de campeonato mundial resultado fraquíssimo o Selemon Barega campeão com 27 minutos 43 segundos e 22 centésimos o Joshua Cheptegui de Uganda também ficou na casa dos 27 minutos e 43 mas com 63 centésimos e o Jacob Kiplimo de Uganda foi medalhista de bronze com 27 43 e 88 resultado muito fraco e o Joshua Cheptegui que era o grande favorito acabou ficando apenas com a medalha de prata ele que havia sido campeão mundial em 2019 e medalhista de prata em 2017 e a Uganda pelo menos teve nessa prova suas primeiras medalhas olímpicas na história outros nomes fortes dessa prova o Yomif Kejelsha da Etiópia decepcionou ficou apenas na oitava colocação e o queniano o Ronex Kipruto foi o nono colocado no campeonato mundial de 2017 a vitória havia ficado com o Ogandense o Joshua Cheptegui à frente do Yomif Kejelsha da Etiópia e o Ronex Kipruto do Quênia havia sido o medalhista de bronze com 26 minutos 50 e 34 então resultado muito superior do mundial de 2019 em relação aos jogos olímpicos de 2021 também aqui a foto da chegada da prova o Selemon Barega conquistando a medalha de ouro à frente do Joshua Cheptegui de Uganda e o Jacob Kiprimo de Uganda também ficando com a medalha de bronze nessa distância nessa prova de 10 mil metros a partir já de 2012 quando o Uganda conquistou o Stephen Kipruto conquistou a medalha de ouro na prova da maratona o Uganda passou a estabelecer uma tradição nessas provas de fundo e meio fundo e agora consegue com Cheptegui e o Kiprimo realmente se colocar na condição de grande força do mundo inclusive desbancando Etiópia e Quênia então a prova de 10 mil metros teve essa característica agora a prova da maratona também foi uma prova com grandes surpresas a retrospectiva da maratona temos a Etiópia como grande força do mundo com um total de 4 vitórias 4 títulos a Etiópia venceu 4 vezes a maratona em jogos olímpicos foi campeã em 1960 1964 com o Abebe Bikila o primeiro bicampeão olímpico da história da maratona e venceu em 1968 também com o Mammo Wolt e em 2000 Gesania Bera foi campeão nessa prova entretanto ultimamente o Quênia vem conquistando vitórias nessa prova foi campeão em 2008 com o Samuel Wanjiru falecido Wanjiru e agora em 2016 no Rio de Janeiro o Eliud Kipchod conquistou a medalha de ouro e agora conquistou também nos Jogos de Tóquio a medalha de ouro conquistando o bicampeonato olímpico na prova da maratona lembrando que com esse resultado o Kipchod se tornou terceiro atleta a se tornar bicampeão na maratona masculina o Abebe Bikila da Etiópia campeão em 1960 e 1964 e o Waldemar Sierpinski da Alemanha Oriental campeão olímpico em 1976 e 1980 estavam solitários nessa posição de bicampeões olímpicos agora eles tem a companhia do Keniano o Eliud Kipchod e o Kenya venceu três das quatro últimas maratonas olímpicas no atletismo masculino lembrando também é bom mencionar que o Eliud Kipchod foi um atleta que surgiu como grande destaque para as provas de 5 mil metros 10 mil metros e nos Jogos Olímpicos ele foi medalhista de bronze nos 5 mil metros nos Jogos Olímpicos de 2004 e foi medalhista de prata nos 5 mil metros nos Jogos Olímpicos de 2008 curiosamente em ambas ocasiões a vitória ficou com o Etiópia o Keneniza Bekele o Eliud Kipchod portanto já é um veterano tem 36 anos de idade é venceu a prova da maratona com a marca de 2 horas 8 minutos e 38 segundos não é uma marca espetacular ele tem o tempo na casa de 2 horas e 1 minuto mas foi o único atleta não ele conseguiu superar o segundo colocado o holandês o Abid Nageye por mais de 1 minuto de diferença 1 minuto e 20 segundos de diferença a medalha de prata acabou ficando com o holandês o Abid Nageye que na verdade é um somali um atleta somali naturalizado holandês que conquistou a medalha de prata com 2 horas 9 minutos e 58 segundos a Holanda teve uma medalha de prata em Jogos Olímpicos também em 1980 nos Jogos de Moscou com Gerhard Niboyer ficou com a medalha de prata perdeu para o Waldemar Sierpinski da Alemanha Oriental a medalha de bronze ficou com o Bashir Abid outro somali naturalizado belga com 2 horas e 10 minutos cravados e a Etiópia a Etiópia não a Bélgica no caso tem uma uma certa relação com a maratona que teve o grande Etienne Gailly medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 1948 numa prova dramática em que o Gailly ingressou em primeiro lugar no estádio mas acabou sendo superado por dois competidores um do Reino Unido e o Delfo Cabreira da Argentina que acabou se sagrando campeão olímpico e outro belga de destaque na prova da maratona em Jogos Olímpicos é o Karel Luismont medalhista de prata em 1972 e medalhista de bronze em 1976 aqui os atletas numa etapa numa parte da maratona o Amos Kipruto do Quênia liderando junto com Eliud Kipchod e o Cherono também do Quênia nessa liderança entretanto quem conquistou a medalha mesmo foi o Kipchod Eliud Kipchod e atrás dele o Abidi e um pouquinho atrás também o holandês Naguei no campeonato mundial de 2019 entretanto o destaque acabou sendo a Etiópia com o Lelisa Decisa conquistando a medalha de ouro à frente do Mocine Gremel que ficou com a medalha de prata e o medalhista de bronze foi o Amos Kipruto que acabou abandonando a prova quarto lugar não ele acabou abandonando a prova nesses Jogos Olímpicos de Tóquio ele aí que estava na liderança acabou não completando sua corrida a seguir temos a prova dos 3 mil metros com obstáculos que também causou uma grande repercussão dentro desses Jogos Olímpicos o Quênia é a grande potência desses 3 mil metros com obstáculos possui 11 títulos olímpicos 11 medalhas de ouro 9 medalhas de ouro seguidas de 1984 a 2016 e acabou perdendo essa final olímpica ficando apenas com a medalha de bronze com Benjamin Kigen acabou perdendo essa final olímpica depois de uma invencibilidade de 53 anos e depois de ter conquistado um total somando um total de 23 medalhas na prova não teve uma tradição na prova mas em 1968 já surgiu com medalha de ouro com o Amos Bivuat conquistando a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1968 no México e o Kipchod Keno dando continuidade a essa vitória nos Jogos de 1972 depois em 1976 e 1980 o Kênia não venceu a prova simplesmente porque não participou dos Jogos em 1976 aderiu ao boicote da África Negra e em 1980 acabou aderindo ao boicote aos Jogos Olímpicos de Moscou na União Soviética na então União Soviética e de 1988 a 2012 o Kênia nessa prova em 7 Jogos Olímpicos ao menos conquistou pelo menos duas medalhas em cada prova por 7 Jogos Olímpicos seguidos de 1988 a 2012 os Kênianos colocaram no pódio pelo menos dois atletas e um deles garantindo a medalha de ouro um desempenho fenomenal dos Kênianos que acabaram perdendo essa invencibilidade que eles possuíam dentro dos Jogos Olímpicos enfim com vitória do Sofiane El Bacali do Marrocos que venceu com uma marca de 8 minutos 8 segundos 90 centésimos não é uma marca forte a Etiópia teve medalha nessa prova dos 3 mil metros com obstáculo medalha olímpica apenas em 2000 com o Aliesini e agora o Sofiane El Bacali finalmente conquistou uma medalha de ouro para o Marrocos nos 3 mil metros com obstáculo o Bacali tem uma certa um certo domínio da prova é um atleta que está sempre entre os principais do mundo foi medalhista de bronze no campeonato mundial de 2019 e medalhista de prata no campeonato mundial de 2017 a medalha de prata nessa prova ficou com Lametia Guirma da Etiópia com 8 minutos 10 segundos e 38 centésimos e antes dele conquistaram essa medalha a Etiópia havia conquistado medalha apenas em 1980 uma medalha de prata com Echetou Turá e também o Lametia Guirma foi medalhista de prata no campeonato mundial de 2019 era favorito para conquistar uma medalha de ouro mas acabou ficando com a medalha de prata o queniano Benjamin Keegan foi o medalhista de bronze o queniano que teve o concesso no quipruto campeão mundial em 2017 e 2019 mas que realmente não realizou uma boa competição nesses jogos olímpicos o queniano ficou apenas com a medalha de bronze agora não lembro se o quipruto disputou ou não esses jogos olímpicos creio que nem tenha disputado esses jogos olímpicos de 2021 não disputou os jogos o Getnet Valley da Etiópia foi quarto colocado no mundial de 2019 ficou também na quarta colocação nesse campeonato olímpico de 2021 2017 e 2019 vitórias do conselho do quipruto do queniano nos campeonatos mundiais o Lametia Guirma prata em 2019 Sofiana El-Bacali bronze do Marrocos em 2019 em 2017 El-Bacali foi medalhista de prata e o Evan Jäger dos Estados Unidos foi medalhista de bronze em 2017 portanto o Quênia perdeu uma invencibilidade de 53 anos na prova o Marrocos conquistou sua primeira medalha de ouro nessa prova dos 3 mil metros com obstáculos e sua segunda medalha na história e a Etiópia o Lametia Guirma retornando ao pódio depois o último resultado a única medalha que tinha era do Echetou Turá em 1980 aqui um momento da passagem do obstáculo pelos atletas à frente o El-Bacali de vermelho do Marrocos o Lametia Guirma da Etiópia logo a seguir e o Quênia que foi a grande força dessa prova ficando ali na terceira colocação longe da medalha de ouro e perdendo uma invencibilidade de 53 anos nessa prova ouro para o Marrocos para o Sofiane El-Bacali prata para o Lameca Guirma da Etiópia e bronze para o Benjamin Kigen do Quênia grande resultado desses atletas africanos agora a marcha de 20 km as competições de marcha também tiveram vitórias dos países europeus a Itália vencendo a distância de 20 km a Polônia vencendo nos 50 km retrospectivamente o país com o maior número de medalhas nessa prova é a União Soviética a União Soviética possui nove antiga a União Soviética possui nove medalhas três de ouro a Rússia tem uma medalha de ouro com o Valery Bortin nos Jogos Olímpicos de 2008 e tem também um total de três medalhas e as três medalhas de ouro dos soviéticos foram conquistadas pelo Leonides Pirin em 1956 o Vladimir Golubnich em 1960 e 1968 os soviéticos portanto considerando a Rússia teriam portanto quatro medalhas de ouro e a Itália possui três medalhas de ouro com vitórias do Maurício da Milano em 1980 nos Jogos de Moscou o Ivano Brunetti em 2004 conquistando a medalha na distância e agora em 2021 a vitória do Máximo Estano da Itália grande resultado a China que venceu os Jogos Olímpicos de 2012 e 2016 acabou ficando sem medalha não conquistou medalha nessa prova nos Jogos Olímpicos o Máximo Estano da Itália foi o campeão com uma hora 21 minutos e 5 segundos um resultado acima de uma hora e vinte um resultado muito fraco a medalha de prata ficou com o japonês o Pocke da primeira medalha do Japão nessa prova em Jogos Olímpicos ele havia sido o sexto colocado apenas no Mundial de 2019 e o italiano o Estano havia sido apenas o décimo quarto colocado no Mundial de 2019 o Ikeda ficou com a medalha de prata com uma hora 21 minutos e 14 segundos e a medalha de bronze foi para outro japonês o Toshikazu Yamanishi com resultado de uma hora 21 e 28 ele que havia sido campeão mundial em 2019 campeonato mundial que teve a medalha de prata com o russo Vasily Mizenove e a medalha de bronze para o Perseus Karlström da Suécia portanto essa prova vencida pelos europeus no caso italiano no Máximo Estano mas com um pódio com o domínio dos japoneses que ficaram com duas das três medalhas aqui uma foto dos atletas o japonês Ikeda o Yamanishi acompanhando o Máximo Estano e atrás ali de azul escuro um azul com verde o Mizenove da Rússia que foi medalhista de prata no Mundial de 2019 então grande resultado para o Japão e também para a Itália nessa prova nessa marcha de 20 km na marcha de 50 km tivemos a vitória da Polônia mas retrospectivamente a Polônia é o país com o maior número de vitórias portanto com essa vitória da Vitomala a Polônia chega a um total de quatro medalhas de ouro o grande nome da história dessa prova foi o polonês o Robert Korzenjowski campeão olímpico em 1996 campeão olímpico em 2000 e campeão olímpico em 2004 tricampeão olímpico numa dificílima prova a marcha de 50 km e agora 17 anos depois o David Tomala conquista a medalha de ouro a Itália Alemanha e Reino Unido possuem três medalhas de ouro cada um nessa prova a Alemanha duas com a Alemanha Oriental uma com a Alemanha Ocidental a Alemanha Oriental venceu com o Christoph Horn em 1968 e com o Hartwig Calder em 1980 nos Jogos Olímpicos de Moscou e a Alemanha Ocidental o Bernhard Canenberg foi campeão em 1972 os soviéticos são os maiores ganhadores de medalha possuem um total de nove medalhas quatro delas conquistadas pelos soviéticos uma conquistada pela equipe unificada e outras quatro medalhas conquistadas pelos russos as medalhas de ouro foram conquistadas pelo Andrei Perlov em 1992 pela equipe unificada e o Vyacheslav Ivanenko em 1988 pela União Soviética o David Tomala da Polônia conquistou a medalha de ouro com a marca de três minutos cinquenta segundos três horas cinquenta minutos e oito segundos ele era um competidor que disputava a distância de vinte quilômetros ficou em décimo nono nos Jogos de 2012 mas não tinham resultados anteriores nessa distância de cinquenta quilômetros a medalha de prata ficou com o alemão Jonathan Hilbert lembrando aí um pouco da tradição alemã a Alemanha depois de muito tempo voltou a conquistar medalha nessa prova ele que havia ficado apenas na vigésima terceira colocação no campeonato mundial de 2019 e a medalha de bronze com três horas cinquenta minutos cinquenta e nove segundos ficou com o canadense Ivan Dunphy que havia sido medalhista de bronze também no campeonato mundial de 2019 mundial de 2019 que teve a vitória de um japonês o Yusuke Suzuki que ficou à frente do português o João Vieira João Vieira que foi quinto colocado nesses Jogos Olímpicos e o próprio Evan Duff do Canadá medalhista de bronze em 2017 o veteraníssimo Johan Diniz da França foi campeão mundial à frente de dois japoneses o Hiroaki Arai e o Kai Kobayashi Japão que acabou decepcionando e não conquistando medalha aqui os atletas outra decepção o Matei Tot da Eslováquia que havia sido campeão em 2016 ficou apenas na décima quarta colocação nesses Jogos Olímpicos de 2021 então aí temos o Hilbert o Tomala um representante da Colômbia ali atrás da Noruega todos eles aí disputando posições nessa final olímpica dos 50 km e cruzando a linha de chegada o polonês o David Tomala portanto esses os atletas esses os resultados das provas das provas de fundo e meio fundo do atletismo masculino e também das marchas nos 50 km quarta vitória da Polônia ouro para o David Tomala uma medalha de prata para a Alemanha com o Jonathan Hilbert a Alemanha voltando ao pódio a Alemanha já teve três vitórias na prova e o Ivan Danfi do Canadá conquistando uma medalha de bronze também o Canadá se fazendo presente nesse pódio dominado pelos europeus aí na distância dos 20 km vitória do italiano máximo estano a terceira vitória da Itália em Jogos Olímpicos e os japoneses dominando o pódio Hukok Ikeda e o Toshikazu Yamanishi respectivamente com as medalhas de prata e de bronze uma prova nessa distância de 20 km que tem uma maioria de medalhas conquistadas pelos soviéticos União Soviética e Rússia com quatro medalhas de ouro nessa distância a prova dos 3 mil metros com obstáculo aí o Sofiane Daniel Bakali quebrou a invencibilidade dos quenianos na prova uma invencibilidade de 53 anos o Lamecha Girma conquistando a segunda medalha da Etiópia na prova e o Benjamin Kigen mantendo o Quenia na prova conquistando medalha mas já colocando o Quenia em uma situação um tanto complicada para tentar retomar agora futuramente o seu domínio nessa distância de 3 mil metros com obstáculos aqui temos a prova da maratona teve a vitória do bicampeonato do Eliud Kipchoj do Quenia que foi bicampeão que havia sido campeão nos jogos de 2016 no Rio de Janeiro entretanto não tivemos Etiópia no pódio não tivemos Uganda no pódio mas sim dois representantes dois atletas nascidos na Somália o Abid Nageye e o Bashir Abid respectivamente representando Holanda e Bélgica e respectivamente com as medalhas de prata e de bronze aqui subindo a distância dos 10 mil metros teve a vitória do Etíope o Selemon Barega a Etiópia com várias vitórias nessa distância foi a sexta vitória dos Etíopes nessa distância dos 10 mil metros Uganda entretanto conquistando duas medalhas o favoritismo era do Joshua Tcheptegui entretanto o Selemon Barega da Etiópia acabou ficando com a medalha de ouro aqui os competidores a foto do Selemon Barega o Joshua Tcheptegui de Uganda com a medalha de prata e o Jacob Kiplimo também de Uganda com a medalha de bronze entretanto o tempo nessa prova foi fraquíssimo na casa de 27 minutos e 43 segundos e 43 segundos há mais uma prova que é a prova dos 5 mil metros que o Joshua Tcheptegui conquistou a medalha de ouro uma prova em que os Etíopes eram favoritos mas fizeram uma seletiva esquisita lá na Etiópia não conseguiu os melhores do país acabaram não competindo o Tcheptegui conquistou a medalha de ouro a frente do Mohamed do Canadá e o Paul Tchelimo queniano naturalizado norte-americano brigou pela medalha de bronze justamente contra o Nicholas Kiméria do Quênia e conquistou essa medalha deixando o Quênia fora do pódio aqui o Tcheptegui o Mohamed do Canadá e o Paul Tchelimo curiosamente duas medalhas para o continente americano e uma para o continente africano eu preciso ver o Mohamed do Mohamed qual a descendência dele esqueci de olhar aqui a chegada dos 1500 metros o Jakob Gebritsen da Noruega conquistando a medalha de ouro a frente do Timothy Cheruiu do Quênia Cheruiu que não havia se classificado para os Jogos Olímpicos mas os quênianos acabaram decidiram por colocá-lo na prova e ele confirmou o seu favoritismo ficando com a medalha de prata e o Joshua Kerr do Reino Unido medalhista de bronze também com um fortíssimo tempo abaixo de 3 minutos e 30 segundos aqui as fotos o Inge Britsen o Timothy Cheruiu e o Josh Kerr na distância desses 1500 metros e finalmente ou inicialmente a prova dos 800 metros que teve o domínio do Quênia com Emmanuel o Corir conquistando a medalha de ouro Ferguson Rodic ficando com a medalha de prata dando sequência às duas vitórias do David Rodic que é o recordista mundial quebrou o recorde mundial nos Jogos de 2012 e os quênianos mantendo a força do Quênia nessa distância de 800 metros e o Patrick Dobeck da Polônia um antigo especialista na distância de 400 metros com barreira conquistando medalha de bronze nessa distância de 800 metros e ali atrás de azul claro o Nietzsche ambos medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2012 ficando apenas na oitava colocação oitavo ou nono lugar nono lugar ficou em nono lugar oitavo oitavo ou nono lugar ele brigou ali com o Clayton Murphy dos Estados Unidos que havia sido medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro aqui os medalhistas Emanuel Corir do Quênia o Ferguson Hotis também do Quênia e o Patrick Dobeck da Polônia o quadro de medalhas um quadro de medalhas que tivemos que tivemos vários países no pódio um total de 24 medalhas dividindo entre 4, 8, 12 dividido entre 14 países 14 países dividindo essas 24 medalhas vários países portanto chegando ao pódio e as 8 medalhas de ouro acabaram divididas entre 7 países sendo que o Quênia foi o único país com mais de uma vitória conquistou 2 medalhas de ouro ao vencer as distâncias de 800 metros o Quênia o Quênia venceu os 800 metros e qual foi a outra vitória do Quênia foi na maratona com o Eliud Kipchot medalhas em 4 provas então tivemos um grande equilíbrio entre os países e os Estados Unidos que haviam se destacado nos Jogos do Rio de Janeiro com vitória nos 1500 metros medalha nos 800 metros medalha nos 5000 metros medalha nos 3000 metros com obstáculos os Estados Unidos haviam se destacado e acabaram fracassando nesses Jogos ficando apenas com uma medalha de bronze e por fim aqui os resultados as marcas marcas fracas as provas de meio fundo fundo e marcha não apresentaram resultados significativos dentro desses Jogos Olímpicos o único grande resultado acabou vindo da distância dos 1500 metros com a vitória do Jacob ou Jacob Ingebrigtsen da Noruega com Timothy Cherujo ficando com a medalha de prata bem vou ficando por aqui espero que tenham gostado Alexandre Carvalho canal do Youtube Sou Vursa blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio e o Facebook com Pesquisa Olímpica Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio e também agora com o Livros Olímpicos Olympic Books uma comunidade que eu estou iniciando bem até um próximo espero que tenham gostado e até um próximo vídeo e até um próximo vídeo Tchau Obrigado.